Esse papo e esse mami, daqui fala o vosso boy JB, sejam todos bem-vindos ao Mixed By J, you know what it is. Se tu não és inscrito no canal, vou pedir que tu se inscreva, porque isso aqui é o canal mais dope que você tá nesse momento, acredita que é, mano. E vou pedir pra deixar o like no início e no final também te faço lembrar, sem problema nenhum, se não quiser deixar agora. Mas pronto, o assunto 2 é uma questão do nosso mano aqui, o nosso inscrito do canal, nosso irmão aqui do canal. O nosso mano Clap House Producing, ele diz JB como, como, quais são os efeitos para deixar a voz mais suave e agressiva, ok? Let's get it popping. É assim, esse termo de deixar a voz mais suave e agressiva ao mesmo tempo, eu entendo de maneira um coxa de frente, tá, sabe? Eu acredito que deixar a voz, tipo, suave e agressiva é deixar a voz bem presente, com aquela característica que eu tô aqui, tipo, você ouve a voz e entende, ok, essa é a voz. E deixar suave é torná-la com uma saturação fixe, mas essa saturação não te incomoda, ou seja, não tá muito transiente, que são os picos, eu entendo assim, tá, sabe? Espero que é exatamente isso que estás à procura. E pra criar esse efeito, eu tenho basicamente quatro modos de fazer essa cena, quatro módulos, que podem te ajudar a chegar nesse tipo de efeito, né? E eu vou começar pelo primeiro. Então, o primeiro efeito, o primeiro módulo, podemos assim dizer, é você não equalizar sem ouvir. Eu acredito que pra ter uma mixagem extremamente dura, extremamente suave, extremamente bonita, ao mesmo tempo grande, agressiva, você tem que ouvir. Isso nem tem muito a ver só com a voz, tem a ver, na verdade, com todos os elementos. Então, eu começo sempre a mixagem, já te falei aqui várias vezes, que eu começo sempre a mixagem com os volumes. Eu mixo primeiro os volumes todos e tal, e só depois eu começo a colocar os plugins que eu achar necessário, que eu não achar necessário, eu retiro e tal. Por exemplo, então, indo diretamente ao assunto, o que é que eu faço? Eu, antes de equalizar, eu ouço a voz N vezes, sem equalização nenhuma, sem compressão, sem nada. Vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, até sentir o que é que é a necessidade de tirar ou de colocar, tá vendo? Nesse caso, quando é pra deixar a voz, tipo, muito presente, eu gosto de usar bastante corpo na voz, né? Mas o corpo da voz é uma questão muito sutil, por quê? Porque o corpo da voz pode estragar a música. Se ficar muito grave, ele pode tentar lutar com os graves, e o grave vai apagá-lo sempre, os kicks, apagá-lo sempre. Então, é sempre bom ter uma espécie de, tipo, de um certo cuidado ao fazer isso. Então, eu vou tocar aqui um coche, vou desligar e ligar o equalizador, né? O nosso equalizador, o nosso China Strip, nesse caso, e quando tiver azul, tá ligado, quando tiver, tipo, se não tiver o azul, assim, tá desligado, ok? Porque até alguns comentários disseram que era melhor que eu me metesse em tempo real, que é pra ouvir mesmo a diferença. Então, vou meter em tempo real, let's get it, papi. Esse som que não pode faltar na festa da minha vida, mulher E dos erros passados não quero, não quero, não quero saber Negra, de cara a piadura, não roteo a minha solidão Quando passas com essa agenda você fica tipo que é um avião Não falo mais nada Não digo mais nada Deus te fez completa E te fez pra mim Ok, nice. Acho que deu pra sentir e notar claramente o que é que tá acontecendo aqui, né? Então, vou explicar basicamente esse primeiro módulo O primeiro módulo que eu sempre procuro pra deixar a voz mais na frente e mais presente É controlar o corpo da voz O corpo da voz normalmente começa, na minha opinião, começa normalmente de 200 Hz, 150 Hz até 300, 400 Hz Vocês podem usar qualquer outro tipo de equalizador Eu curto usar o SSL Mix Hub Que pra mim, tipo, ele soa muito natural, muito musical, né? Às vezes também gosto de usar o Fab Filter Também que é extremamente dope Principalmente quando eu não quero, por exemplo, fazer colorações Quero simplesmente controlar o grave Eu uso o Fab Filter Pro Q Então, o que é que tá acontecendo aqui, na verdade? Eu vou exagerar um pouco aqui o grave Que é pra vocês sentirem, né? E vocês vão notar que sempre que eu exagero Eu trago mais corpo na voz Pode ligar aqui o Reverb Vamos ouvir Vamos ouvir Acho que deu pra notar, né? Acho que deu pra notar claramente o que é que tá acontecendo aqui Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu procurei a frequência onde eu senti que tinha bastante presença, bastante corpo da voz E usei um Bell Por que que eu usei um Bell? Porque a curva, a curva do Bell é uma curva mais ou menos aberta Eu vou abrir aqui um equalizador rápido que é pra explicar como é que é a curva Bell A curva Bell é mais ou menos assim, né? É uma curva aberta Se eu não usasse o Bell, ele estaria assim Se tivesse que aumentar, ele ficaria assim Você vai ver? Ele não ia cortar Ia ficar assim Você vai ver? Então, obrigatoriamente, ele me daria também as frequências graves daqui Dessas zonas de 20, 30, 40K Que eu não preciso Então, o que é que eu faço? Deixa eu retirar aqui o equalizador O que é que eu faço? Então, faço uma curva Bell Que é pra ter aquela curva que eu já expliquei E você conseguir ter um corpo mais suave E normalmente quando tá no corpo Eu acrescento um, dois, três dBs Não mais de três dBs Acho que três dBs já fica demasiado Essa é a minha percepção Se você achar que eu tenho que passar de três dB Por favor, coloca três dB Sem problema, sem medo Sem medo Vamos começar, papi A minha segunda opção Que é pra tornar a voz mais presente É, claramente, o compressor Acho que todo mundo sabe E um dos compressores que eu acredito E sinto que ele realmente faz esse trabalho É o SLA-76 da Wave É incrível Eu não consigo encontrar um compressor Tipo, que pode substituir esse tipo de compressão Por quê? Porque ele traz muita saturação Ele traz muita saturação E ao mesmo tempo Ele traz muita presença na voz João, repara primeiro Sem um compressor Let's go Acho que literalmente deu pra sentir o que é que esse compressor O compressor está basicamente a fazer Ele está fazendo uma compressão Mas uma compressão bem leve Não é uma compressão Tipo, agressiva A ideia Realmente era pra trazer a voz na frente Então eu não vou comprimir bastante Mas vou usar bastante da saturação dele Pra isso eu preciso meter um ataque rápido Nesse caso o ataque não está assim tão rápido Porque é um Gerozook Não tem necessidade Tens um ataque muito rápido Porque as palavras são meio que cantadas E tens um release também rápido Porque é que o release está rápido Porque é pra ele não está comprimir bastante Tá sabendo? E aqui dentro do Rachel Que tipo, ele vai dizer o quanto você vai comprimir Nesse caso eu estou a tirar oito Reparem uma coisa Nesse compressor Quando você tem o Rachel muito alto Ele dá a sensação que a voz vai ficando mais à frente Reparem nisso Acho que deu pra notar Que principalmente quando eu coloco no hall A voz fica bem mais na frente Então esse é um dos motivos Que eu uso bastante esse compressor E eu acredito que não tem ainda A compressor que pode lhe substituir Por enquanto Não consigo encontrar Ok, let's get it up O terceiro truque Nem tem muito a ver com a voz Mas tem mais a ver com o instrumental Que é abrir espaço pro vocal Tem muita gente Quando mixa Eles esquecem de abrir espaço pro vocal Por exemplo Aqui eu tenho drums Tem uma caixotada de drums E etc E aqui tem as melodias todas Guitarra, pianos E etc, etc Ok Normalmente o que eu faço? Esses dois canais aqui Eles saem apenas num canal Que eu chamo de beat Né? Onde está o instrumental Por exemplo aqui Ele está saindo simplesmente num canal Então o que eu faço? Eu pego esses dois canais Esses dois canais que vocês estão a ver aqui Esses dois canais Né? Que por dentro deles tem mais canais Né? Melodia Aqui drums E basicamente eu envio Numa saída aqui Que é o meu bass de beat Né? Ok Então basicamente o que eu faço? Eu abro aqui o equalizador Né? E vou retirando algumas frequências Por exemplo As frequências onde mais ou menos a voz está Mas isso tem que ser uma retirada meio sutil Reparem Eu vou tirar um pouco da frequência do beat E vocês vão ver que a voz vai vir pra frente Vamos ver É Esse som que não pode faltar Na festa da minha vida Mulher E dos erros passados Não quero Não quero Não quero Saber Negra De cara a pinha dura Eu continuo a minha solidão Quando passas Põe essa agenda Você fica tipo Que é um avião Não falo mais nada Não digo mais nada Deus te fez completar E te fez pra mim Acho que deu pra notar o que aconteceu aqui Então basicamente Esse é um dos outros primeiros Claro que eu exagerei um bocadinho Que é pra dar Tipo mais infantil Infatil Agora vocês entenderam Que é pra apresentar mais aqui Pra mostrar mais aqui Então basicamente O último E o mais dope É esse plugin aqui Que é o Tractors Parts Não sei como é que se diz Tractor Parts Da Wave Factor Aquilo que você fez com o equalizador Basicamente vai fazer isso Mas fazendo um sidechain Como é que vai fazer? Vai ser que vai colocar na pista Tipo do instrumental Nesse caso Ou da Pode ser de um piano Ou de uma guitarra Sei lá Do que você quiser O que está a incomodar a voz Basicamente Não deixar a voz ficar muito pra frente O que é que você vai fazer? Vai vir pra aqui Vai abrir esse plugin E vai dizer no plugin Que Nesse caso A coisa que você está a ver Sidechain Está escrito sidechain Pra cada DAO É uma DAO diferente Não importa Vai vir aqui Sidechain E vai mandar Pro canal Onde está a voz Nesse caso A minha voz está saindo Um base 1 Que é o meu primeiro base Onde saem todas as vozes Né? Então Eu coloco aqui E basicamente Eu faço isso Reparem Esse som que não pode faltar Na festa da minha vida Mulher E dos erros passados Não quero Não quero Não quero saber Negra De cara a pinha dura Não continua A minha solidão Quando passas Pensas ainda Você fica tipo Que é um avião Não falo mais nada Não digo mais nada Deus te fez Completar E te fez Para mim Eu Ok Caso Tipo Podes inserir Diretamente No vocal Ou na saída Do vocal Vai depender De ti E na saída Dos meus vocais Eu coloco Neutron 3 Da Isotope É um plugin Extremamente dope E eu uso O modo transient Você vai colocar Transient Shaper Para deixar a voz Mais suave Porque você Dá muita agressividade Se eu por exemplo Tocar aqui a voz Suas vozes Você vai reparar Que tem muitos Transients Reparem Agora eu vou colocar Esse plugin Reparem Literalmente Fica mais suave Então o que esse Plugin está aqui a fazer Isso aqui Tu podes aumentar Ou diminuir Os transient Mas nesse caso Eu estou a diminuir Os transient E eu coloquei No modo Smoked Smoked Que é para Torná-lo assim Mais suave Vocês podem meter Shape Se vocês quiserem Isso vai depender Reparem O gosto dos ST É o Sharp Que é basicamente Tipo Quando é rap Quando é uma música Mais cantada Eu gosto desse tipo Porque ele fica Muito mais suave Fica muito mais musical Reparem Literalmente Ele retira os transients De uma forma Ele não mata os transients Ele torna os transients Suave Esse aqui é o grande Secret E o último plugin Valeu Vou pedir para tu Se inscrever no canal Deixar um like Tipo Deixar um comento O que você achou Do vídeo Não achou do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Deixa um comento Mano Let's get it popping Deixar um comentário Tchau Tchau Tchau